Daí eu passei no Viena do Código Santa Cruz, alçar a parede dele sem que ele arriscou. E eu já pensei de sugerir aqui para botar uma parede lavada, botar um imóvel, botar uma matéria que possa ser lavada, pegar um lixo, até pedaço de comer. O irmão esteve ontem no Shopping Santa Cruz e foi nesse restaurante aí e comentou sobre a sujeira da parede. Vocês veem que tem sujeira, tem respingos. E ele disse que já havia comentado com alguém desse restaurante sobre essa situação. E daí ele se dirigiu novamente ao caixa e falou o seguinte Olha, eu já reclamei dessa parede, vocês precisam tomar uma providência, colocar um material sanitário. E a pessoa que estava no caixa disse assim Isso não é comigo. Então, precisa ter um olhar mais atento e um ouvido mais atento para o que o consumidor está falando. O consumidor é fiscal 100% do tempo. Olha, está passando até uma mosquinha aqui. O consumidor é fiscal o tempo todo. A vigilância sanitária não tem condição de fiscalizar tudo. Mas ela tem ouvidos para ouvir a reclamação dos denunciantes. Então, eu espero que esse restaurante do Shopping Santa Cruz famoso tome uma providência e resolva a questão dessa parede. Uma mosquinha continua aparecendo. Então, vamos ouvir o consumidor. E se você tiver algum vídeo que você quiser me mandar, me manda que a gente vai comentar a respeito. Tchau, tchau. Tchau.